Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um bloco musical aqui no Minecraft Então, pra tá fazendo um bloco musical aqui no Minecraft é bem simples Você só vai prezar de taubas de madeira e também de pó de redstone, galera Com esses dois itens, você vai vir aqui na sua bancada e vai fazer o seguinte craft No meio, você vai colocar o pó de redstone E aqui ao redor de todo o craft, você vai completar aqui com taubas de madeira, galera Então vamos completar toda essa área aqui com oito taubas de madeira Beleza, faltam mais algumas Beleza, galera, completando todo esse crafting dessa forma, você vai obter o bloco musical Eu posso colocar aqui o meu bloco musical E se eu tocar aqui nele, ele vai tocar uma musiquinha, digamos, aqui no jogo, galera Eu acho bem divertido aqui esse bloco, cara Dá pra fazer uns sistemas bacanas utilizando ele também Então, o vídeo de hoje foi esse Ensinando vocês a como fazer um bloco musical aqui no Minecraft Se você gostou, já se inscreve aqui no canal e confira a playlist na descrição Até o próximo vídeo, fui!